Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Ele é um dos ritmos brasileiros mais famosos do mundo. Ganhou forma e estilo e foi na Praça 11, no Rio de Janeiro, que conquistou o asfalto e entrou na passarela. O primeiro samba gravado em 1917 foi pelo telefone de Ernesto dos Santos, o Donga. O chefe de polícia pelo telefone, mas eu vou me avisar. E na Carioca tem uma boleta para se jogar. Uma música registrada como tal na Biblioteca Nacional. Na década de 30, o ritmo ganhou popularidade e conquistou as favelas. Na voz de Cartola, se imortalizou. Tinha orgulho de ser uma referência positiva. Com Noel Rosa e Ataúfo Alves, entrou no coração do povo. Falaram tanto que dessa vez a hora era muito boa. Explodiu nas rádios e embalou a Estácio de Sá, a primeira escola de samba criada no Rio. Há 14 anos, a nova geração de sambistas se reúne aqui na Central do Brasil para a Festa do Ritmo, que virou patrimônio da humanidade. O pagode do trem reúne cerca de 50 mil pessoas em direção ao subúrbio. A viagem tem a garantia de muito samba no pé. Afinal, os 28 vagões vão lotados de bambas. Para a nossa cultura, o Rio de Samba representa tudo. E aí Aplausos